Fala rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo do nosso garoto N11 O último episódio foi dramático cara, os gols não saíram tanto, mas um golaço ele fez e foi na estreia da Libertadores Estreia essa que foi muito boa, porém a sequência, olha só Timão tá em terceiro com 4 pontos, empatado com o Independiente, a 1 ponto do Deportivo de Cali e 1 ponto atrás do Olimpia É o grupo da morte né pai Usamos a primeira chuteira da carreira dele no último episódio e nesse, bora de amarelinha da Nike cara Dizem que a força do N11 tá no cabelo, mas não no cabelo comprido, é pra voltar a ficar curto Só que não tão curto né, vamos deixar ele pra cima, esse é o visu dele no episódio de agora Logo de cara, estreia no Brasileiro contra o Galo Mineiro, defendendo o nosso título Depois tem decisão na quarta rodada de grupos da Liberta, tudo ou nada contra o Deportivo Temos Guarani, temos Ceará, Esporte e provavelmente Olímpia e talvez até o Furacão Chega amassando esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram Pra conferirem os stories dessa e de tudo que acontece aqui no canal, seja série ou seja vídeo aleatório E curte futebol mobile, dá uma conferida no Geração Gamer 2, o link tá aqui embaixo na descrição desse e de todos os vídeos do canal E com o Galo com seu terceiro novo uniforme, bola rolando, vamos lá Corinthians, vamos N11 É aquela bola hein, vamos lá N11, escapa ali da marcação, pede, 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 sobe livre E red, gol do Corinthians, é de N11 Começando bem demais no Brasileiro com gol, 1x0 no último segundo do primeiro tempo Boa meu garoto, é isso aí N11, dá soco no ar, estilo o maior de todos, o Rei Pelé É cara, mas tá uma zica danada essa nossa defesa Pedrinho empata logo no primeiro ataque do Galo no segundo tempo, ó Recebeu livre nas costas do Fagner e bateu cruzado E o Galo vem pra virada aí com o Guga, chegou, levantou, Sacha por cima Aí vem o Timão, olha a bola no Roger Guedes, um bolão, Roger Guedes rola pra trás, N11 de cabeça Nossa, ele tinha que rolar no chão cara, era a melhor chance aí do segundo tempo Fim de papo e empate Na sequência mais um jogo dificílimo, estamos na Colômbia pra encarar o Deportivo de Cali E só a vitória interessa nesse quarto jogo da Libertadores E são os caras que começam aí no ataque, estádio modesto, mas gramado lindo, estádio lindo cara Curtiu o design Adson meteu bola ali, é na moral pro Nathel, N11 está sozinho, dominou, olhou, bateu o Red Gol do Corinthians, é de N11 O artilheiro está on fire nesse episódio O início não está sendo um dos melhores goleadores das épocas de N11 no auge Mas ele está voltando, ele está chegando com tudo Momento decisivo, chama o cara Paramos e olhamos pra finalizar Que falha da defesa Mas o Deportivo está jogando em casa, então é pressão atrás de pressão Começa com essa Bola no alto, olha o goleiro onde foi pra socar ela Vai se ele desse uma falha ali, já era Recupera o timão, está aí com o Michael dele Pro Bambu, Robson Bambu Tabela, Vital, tocou, Nathel, N11 Cacetada na trave Ela desvia ali Aí voa, só vai, só dispara Toquezinho, vai Nathel Na frente, ah cara, não Aí deu bom, ainda está com o timão O N11 ficou impedido Era o passe pro Nathel, dá pra gente não lá na ponta com o Piton Segue o timão na pressão, hein Vamos segurando ela no ataque Léo Nathel, caprichou, cruzamento Vai N11, escorou pra trás O Roger Guedes Rede É gol do Corinthians É de Roger Guedes Assistência do Mito N11 2x0 pra dar uma consistência E um ânimo tremendo pros dois últimos jogos Um vai ser na Neoquímica E o outro vai ser fora Mas tá de boa, cara A gente vence a primeira longe dos nossos mandos de campo E vamos que vamos Vai vir bola na área Aí N11 escapa da marcação Mas ela vem muito fechadinha na mão do Gudino Goleiro bem baixinho, né cara O N11 tem 1,81m Aparentemente a gente é bem mais alto que ele Com essa grande vitória A gente voltou ao G2 E estamos iguaizinhos aí com o Independiente Em tudo, cara Salda de gols e tudo mais Porém eles tem 6 gols feitos E a gente tem 4 Segue na frente Mas o foco é pelo menos se classificar, né Brinco de ouro da princesa Segunda rodada da Série A Bora encarar o Guarani Já tem um timão tabelando essa jogada, ó O time tá tocando melhor O ânimo era na liberta, né Se tá jogando bem Tá conseguindo os pontos agora O time joga bem também no Brasileiro Vai botando o Guarani na roda Só toque de passe rápido E preciso Olha onde passa Olha onde tá o N11 Vai encarar Vai tentar o drible Opa Segue o lance Vem bola na área Arthur fica com ela Jogada Tem timão Tem bola Tem bola no N11 Tem moleque indo pra cima Caraca, velho Caraca, moleque A gente foi segurado ali, né Mas o giro A bola passou Era um 360 Maneiro Vem com o N11 Bateu pro gol travado Esse jogo tá prometendo, hein Vamos lá, Corinthians Vamos lá A bola pro N11 Chegou Cruzou Nossa, velho Era só fazer O goleiro Foi muito bem Temos esquenteio Vem bola curta ali no Mosquito Com certeza Ele domina Ele manda Goleiro Sai Dá um soco A sobra É do Guarani Mais timão Mais N11 E levantaram ele Levantaram o moleque, cara É pra vermelho Ô, juiz Ô, juiz Aí não dá, né, velho Não tem condição Se liga Olha a entrada criminosa Por trás O juizão só vai dar um amarelo Vai timão Bora, cara Vamos, time Ataca Bola no Roger Guedes Ele pro N11 Invadiu a área Chegou Perdeu Ah, velho Perdemos, mano Na moral Ele passou igual uma flecha No passe do Roger Guedes A gente perde um gol feito Inacreditável Futebol Clube Pro N11 E foi com a perna boa Canhotinha Time perdendo dois pontos Com certeza, né Foi simpático Porque a gente Tinha que vencer De qualquer maneira Tem bola lançada aí Pro Darlan Goleiro 1, cara Eu fui dar o carrinho Pra tentar interceptar o passe Acabei acertando o cara E nem amarelo tomamos É, velho Zero a zero No brinco de ouro A gente perdeu um gol Impressionante Ele não é de perder esses gols Deu uma de Gabigol Aí o nosso garoto Só bora na Neoquímica Mais uma rodada Do brasileiro A terceira Vamos vencer, hein O Timão vem trabalhando A jogada N11 tá ali na área Só tá esperando Será que vem um cruzamento Manda rasteirinha Rola essa N11 limpou Pra bater Bonito Ela não vai No gol Bateu na rede ali Mas por fora, né Depois de tocar Na placa de publicidade Se liga nessa batida Já tiramos do marcador Só com um toque Mais Corinthians Mais N11 na área O Fagner vai A linha de fundo Olha bem Prepara o cruzamento Vai Calcanhar Juliano Calcanhar Juliano Ah, ô Juliano Caraca, velho O que ele pensou Da vida nesse lance Volta mais uma Pro Timão Vamos lá, N11 Devolve no meio Recebe É na boa É na boa Preparou O passe não chega Vai de novo Vamos, vamos No corredor Aí sim, bebê Aí sim, bebê Tira o zagueiro Tem bola pro Timão Juliano dominando Trabalha ali no Fagner Vamos correr pra área Capricha, Fagner Vai, Fagner Na boa Chega na área Rola pra trás N11 Vai Ui, bebê Ui, bebê Teve que fazer a faltinha ali E o Fagner devolve pros caras É o último lance É tudo ou nada agora Recebe o passe Vai, garoto Vai, garoto Corre na linha de fundo Vamos pro cruzamento Ficou difícil Ele traz ela pro meio O toque é no Gil Liano Bateu Bateu fraquinho No desvio E vai acabar, hein, mano Zero a zero Jogo da Neoquímica Contra o Vozão No Brasileiro É hora da gente acordar, ó O time tá na décima terceira posição Ainda não venceu Mas também não perdeu Só vamos aí pra ilha do Recife Pra encarar Ilha do Retiro Pra encarar o time do Esporte E aqui em Recife, né Gramado Verdão Lindão Vamos ganhar, cara Vamos voltar a balançar as redes Corinthians Recebe o N11 Já distribui no Mosquito Dele pro Matheus Vital E chicou no Mosquito Tô sozinho Tô livre Tô livre Mosquito Não tocou, cara Ele não tocou Ele foi fominha demais, viado Ele foi muito fominha Ele meteu essa bola no gol Sem ângulo nenhum Olha só, velho A gente tava pedindo um tempão O braço do N11 levantado ali Gustavo Deixa tu, Gustavo Mosquito Deixa tu, cara Que isso Que fominha Vamos lá pra área Então demora demais No cruzamento Agora ela vem N11 subiu Testa muito perto E olha o domínio do zagueiro Errado demais N11 briga Vai ficar com ela Valeu a raça Gustavo Mosquito Toca Tabelinha N11 Na frente Já com o chute preparado O zagueiro Vem no corte N11 de novo Soltou bola Vamos lá, Adson Devolveu pro moleque Vamos correr Vamos trazer o máximo Que dá ali E ganhamos canteio E possivelmente Uma lesão Imposta N11 Já pede essa Roger Guedes Não toca Tô impedido Agora Guedes Manda E vai Zagueirão cortou Mas o N11 Ah, levantou também Levantou o Roger Guedes E o N11 Só na bola Os dois lances Bola aí pro N Vamos cruzar Vai, vai, vai Gustavo Mosquito Não é mosquito, cara Tá dando falta de ataque Era o Giliano Caraca, velho Ele recebeu essa livre Mas o juizão Deu falta É, levantou Não, mas não foi falta não O cara que meteu o pé ali Só vamos, rapaziada Libertadores América É hora de acabar Com esse jejum Será que é o início De uma crise pesada No Corinthians? A gente foi eliminado Da Copa do Brasil Pelo maior rival Um 12, né O São Paulo Nas semifinais E depois o time Ficou meio desacreditado Futebol bom Não tá voltando A gente tá agora na liberta Precisa da vitória Pra seguir Quem sabe Garantir a classificação Vai lá, Vital Matheus Vital Abre o placar Aos 4 minutos Quem sabe hoje, hein Quem sabe hoje O time volte A jogar uma boa partida E começa a espantar Esse início de crise Matheus Vital Vai de peixinho Só toca De primeira, N11 Boa Aí o domínio do Adson N11 passa No corredor Recebe Vamos, vamos Tem marcação Tem marcação Tem N11 Fintando Chegou Tocou Eu tô apertando Pra tocar Marcação Tirou, véi Mas a gente Na raça Ganhou escanteio E tem bola Pro N11 Testou No zagueiro Pegas Ela também não tinha Direção pro gol Segundo tempo Já rolando Tem mais Corinthians Tem N11 Separado no carrinho O juizão Tem toda a lei Da vantagem Olha o N11 Mancando, hein Cartão amarelo Aí o Adson Só manda Que bola do Adson Que bola no N11 Dominou Bateu Redi Gol Gol Do Corinthians É do time Do Corinthians N11 Volta a marcar O timão Desencanta Com dois Dois a zero Pra cima Do Olimpia A vaga Na Libertadores Oitavas de final Tá muito viva Tá viva demais Boa, garoto A canhotinha É on fire Bebê E ainda tem jogo Opa Pegaram o N11 De novo Segue o lance Pro Corinthians Vai moleque Pede essa Vira Bate bonito Ela tinha endereço Mas o goleiro Já tava naquele canto Essa bola Ia na gaveta Fim de papo O timão Comemora A crise Pode ser espantada Pelo menos Na Libertadores Porque a gente Garante a vaga Nas oitavas E agora O foco é no brasileiro Pra vencer A primeira Boa atuação Não foi uma grande atuação Mas deu pro gasto demais 10 pontos Agora a gente vai lutar Com o Independiente Pela liderança Desse grupo Na última rodada É o confronto direto Ainda E agora Seguindo o brasileiro Também Como eu disse Buscar a primeira vitória A gente tá em décimo segundo Com 4 jogos 4 empates Flamengo tá 100% Palmeiras também Furacão tá invicto A gente tá deixando os caras Distanciarem Depois fica difícil De pegar Na Libertadores Da América Artilharia O N11 Já tem 3 gols A gente tá na briga O Danilo E o Mikael De Palmeiras E Inter Respectivamente Estão na frente Com 5 gols Tamo junto sempre Até o próximo vídeo Com mais emoção E será que ele assinou O pré-contrato Com a Juve Ou com o Arsenal Cara Tá uma incógnita Nessa série